Esse é o seu café, e é para animar o seu dia, abençoar a sua semana, aliás uma semana muito importante, não é verdade? É a semana do Natal, é a semana de celebração, e a gente celebra a vida, celebra o amor de Deus em Jesus, e eu quero que você e a sua família façam isso, celebrem o amor de Deus em Jesus. Apesar de ser um presente de amor, Jesus não foi reconhecido, e quando nasceu, não encontrou nenhuma hospedaria que o pudesse recepcionar. Lucas diz isso, aliás, Lucas vai dizer assim, Lucas 2, versículo 7, porque não havia lugar para eles, Maria e José, na hospedaria. Certamente que quando a gente olha o contexto, a gente percebe que ele é bem explicativo, elucidativo, há uma explicação bastante plausível, porque existe uma circunstância clara, em pauta, afinal, a Bíblia diz isso, Belém vivia uma movimentação intensa, eu diria inusitada, nunca vista naquela cidadezinha. Um decreto, respaldado pelo grande império romano, obrigava então as famílias judaicas a se deslocarem as suas cidades de origem, exatamente para se alistarem. O caos, você pode imaginar isso, invadiu a pequena uma cidade. Pessoas de várias partes que chegavam e ocupavam as casas, as hospedarias ali da cidade. Não havia mais lugar disponível. E foi exatamente nesse tempo, nesse cenário, que José e Maria chegaram a Belém. Maria, pense nisso comigo, grávida, encontrou muitas dificuldades para se deslocar de Nazaré a Belém. Quem sabe quantos quilômetros? 140 quilômetros. E quando o casal chegou, não havia nenhum lugar para se alugar, nenhum. O mais óbvio, e eu posso dizer isso, o mais comum, é tratar como uma casualidade, mas há um fato real, um fato real, que a gente não pode esquecer. O bebê é o dono da história, ele é o criador desse universo, o executivo da criação, o senhor da vida. Posso dizer mais, a verdadeira luz que veio iluminar um povo que andava em trevas, uma escravidão, uma escravidão política, social e financeira, mas principalmente numa profunda ignorância espiritual. E chegou com o propósito de cumprir a agenda de amor e uma agenda acertada na eternidade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. É por isso que eu gosto muito quando Paulo diz assim, lá em na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Que coisa bonita, Natal é tempo do amor de Deus, de celebrar esse amor bendito de Deus. Deus abençoe você muito, Deus abençoe a sua família. Amém.